O que é 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 o que é que é que é absurda Trumplocidade do Brasil Trumplocidade do Brasil Disparei os inimigos de um dos perfeitos Amém 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 Por aquí van a pasar la procesión de los cargueros 2023 Jorge Ramos y Rosa Vargas que foram os cargueros e se há alguém que quer fazer o compromisso aqui estamos aqui estamos 2023 de San Mateo de Agüera Michoacán aqui também toda a gente que nos acompanha aqui também aqui olha um pouco triste e ao mesmo tempo porque são todos todos da vida música essa é a galera nós não estamos ouvindo isso está na tela Que nos sigam! Que nos sigam, que nos sigam a ele Porque... Chico Pérez, que nos sigam aí Todos os que andam também Grabando, é para todos Chico Pérez Que nos sigam aí na sua página Chico Pérez, Pirecuas Canções, música Purepecha aí Facebook, as melhores Pirecuas No sabemos nada de Facebook, Instagram Ou Youtube Só o que sabemos Aí se lo devemos Órale Solamente Nós não estamos metidos em Facebook Ni Instagram, nem nada É tudo o que é Nos permite ao dueño da quincena Aí este Também este, igual Tuvemos aí na sua casa hoje Este, que estou entregando o cargo E vai entregar o cargo hoje Del 2022 2022? O 2022, hoje, tive que entregar outro Que estive na casa E assim ganha este Peso pluma number 2 Jaja Tchau Tchau E aí E aí É um O que é isso? 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 Então... eles sabiam da necessidade que tinham esses dias e para dar-lhe como agradecimento hoje este dia eles trataram de reunir a toda esta gente que se deu tempo de estar aqui acompanhando-los para eles de essa maneira dar-lhe as graças ao santito apóstolo san mateo que é o patrão da comunidade de Aguirra e é por isso que hoje este dia eles cumprem e né 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 é né Obrigado. 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 Tambén se pode mencionar o fer Parameter do ano passado. O chico de Juan Perez Sua esposa Maria Ramos. Aplausos 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 A poules Eu digo que às vezes é só isso, é só para essa ideia. Que é o vaso ou sua pança? Sua pança. Você sabe que a pança não é só assim, compadre. A pança não é só, é só para você. Abertura 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 That was fast there Vamos lá. 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 Vamos lá.